Cansado da ousadia dos criminosos, um comerciante reagiu a um assalto e ficou ferido em Sumaré. A loja já foi alvo de bandidos por seis vezes. A Lúcia Dinardi conta essa história pra gente, tá aqui ó. Olho na notícia. São Juraci é comerciante, tem uma loja de variedades. Há três anos em Sumaré já foi assaltado seis vezes. Duas delas foram neste ano. A pessoa chega e pede alguma coisa, ou recarga de celular ou antecedências criminais. Aí a gente vai pro computador pra tirar e é a hora que ele anuncia o assalto. Em todas as situações, ele reagiu e entrou em luta corporal com os bandidos. Nessas fotos, é possível ver como ficou a loja depois do assalto e os machucados do comerciante. É difícil reagir? É. Não é fácil. Eu mesmo aconselho todo mundo não reagir. Mas tem que ter um preparo ou esperar um erro dele pra você reagir. Eu uso isso, a ira que eu fico de você tá trabalhando e a pessoa chegar e te chamar de vagabundo, levar tudo. E eu não admito isso. Na rua Vicente Rodrigues, no bairro Bom Retiro, ele não é a única vítima dos bandidos. A maioria dos comerciantes do local já foi alvo da criminalidade. E os proprietários foram obrigados a instalar cercas elétricas e grades. Maria é farmacêutica. Já foi assaltada 28 vezes. Eles entram armado, pode ser de faca, pode ser de revólver. Eles entram às vezes em um, dois, três. O máximo que entrou foram em três. E já entra ameaçando, dizendo que vai matar, xingando, falando palavrão. Esse é o que eles usam, né? Eles entram pra fazer qualquer coisa. Cansada de fazer boletins de ocorrência, Maria não acredita que um dia recupere o dinheiro perdido. Mas apesar dos prejuízos financeiros, ela se preocupa mesmo com a segurança física e psicológica dela e dos funcionários. Mas não pretende sair do local. Você fica desesperada, mas em momento algum pedir assim, olha eu vou desistir, vou parar, vou embora daqui. Não, eu acho que nós temos que persistir. Nós não podemos fechar um comércio porque nós fomos assaltados.